Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês mais um cantinho aqui do interior de São Paulo Uma belíssima propriedade, 5 mil metros quadrados Vou te mostrar cada cantinho, cada detalhe Venha conhecer, meu nome é Leia Fernandes e eu sou corretora de imóveis da KF Imóveis Ibiúna Vou te mostrar agora a primeira casinha que tem nessa propriedade Uma casa de caseiro, que tem um dormitório, um belo banheiro Um espaço bem gostoso, uma casa bem acabadinha E se caso vocês não quiserem fazer como uma casa de caseiro Dá para ser uma bela casa de hóspedes, bem completa Olha só o tamanho desse cômodo, que grande Muito bem acabado Guarnição de madeira de leio Aqui é uma casinha de boneca muito bem feita Uma casinha de boneca que serve praticamente para uma pessoa Para quem é religioso, esse lugar dá para fazer uma bela capelinha Olha só, que coisa, olha os detalhes dessa janela aqui Olha, que coisa mais graciosa Tem uns detalhinhos muito bonitinho aqui Aqui é onde fica o espaço de lazer do imóvel Uma bela piscina de fibra de 10 por 4 E eu vou te mostrar ali todo o cantinho que tem do espaço gourmet Olha só, que lugar gostoso Sol o dia inteiro Olha só, que coisa gostosa de se ficar Com uma churrasqueira bem ampla Uma pia que fica logo aqui do lado Com um balcãozinho para você cortar sua carne Um fogão a lenha muito grande Que dá para você fazer aqui sua comida tranquilamente Um forno Que também dá para você fazer o pãozinho E olha só, que coisa interessante Tem aqui também Esse daqui é um autêntico forno Feito com a casa do cupim natural E ele é a lenha Imagina só Que produto diferenciado aí Para você compartilhar junto com seus amigos e familiares Aqui nós vamos ter O banheiro Você vai ver que banheiro grande Um banheiro bem amplo Que vai atender toda essa área do espaço gourmet E ainda aqui logo na lateral Mais um quartinho de bagunça Que isso é importante da casa Sempre se tem um lugarzinho Que a gente gostaria de guardar as coisas Coisinhas que ficam espalhadas pela casa Fica aqui nesse quartinho da bagunça Então veja só Que legal a interação Disso tudo Com a churrasqueira E a piscina Aqui nós contamos Com mais de 10 pés de frutas Diferente Um belo pomar A casa está muito bem distribuída Vocês vão ver como ficou aconchegante Cada ambiente Olha só esse pé de manacá Como está linda A senhora de ver Na verdade Tem uma bela garagem coberta Que cabe em vários carros Do ladinho da garagem Tem mais um quartinho Que dá para guardar as coisas Já Que são do próprio Coisas de garagem Que você aproveita por ali O seu limpador De carro O famoso VAP A casa principal Ela vai ficar Na parte mais alta Do terreno Que depois eu vou dar uma geral Na panorâmica desse lugar Para você ver Como ficou harmonioso Cada cantinho daqui Olha só Essa é a casa principal Olha só Que ambiente gostoso Todo em madeira de ver Todas as guardações Em madeira de ver A cozinha Junto aqui Com a sala de jantar Você vê que não é autêntico O imóvel Que ele já é um imóvel antigo Mas ele já tem Esse estilo balcão Que lembra Uma cozinha americana E aqui desse lado Você vai ter Uma sala bem ampla A sala Vão ter três ambientes Aqui Tem aquela sala de jantar Uma sala no meio E essa sala aqui Que tem uma bela janela Que dá para ver Toda a parte Frutífera Da chácara Logo aqui Tem uma suíte Uma suíte Bem grande Com também Madeira de lei Em tudo O piso Muito bem feito Aqui a gente tem Um closet Que é gigante Esse closet Dá para colocar Bastante roupa Para a mulherada Que gosta De ter um guarda-roupa grande Aqui seria o local ideal E aqui Um belo banheiro Que também É bem amplo Aqui é o segundo Dormitório Que o closet Seria antes dele E aqui seria O dormitório Hoje ele está fazendo Como se fosse Um escritório Mas essa casa Tem duas suítes E aqui O banheiro Do imóvel Olha só Que casa grande Essa cozinha Tem uma Bela dispensa Ali na lateral Que também É bem grande Dá para colocar Bastante coisa Não vai precisar De fazer grandes armários Aqui na cozinha E olha só Que gostosa A varanda Desse móvel Uma bela Varanda Em L E você vê Aqui que tem Vista Para toda Propriedade Olha Um lugar De tirar o fôlego Olha a vista Daqui Tem um viverinho Também De pássaros Eu vou mostrar Para vocês O detalhe Dessa Deste Pombar Desse lugar E quando Você pensa Que acabou De ver A maravilha Desse lugar Você encontra Com esse bosque Com essas árvores Centenárias Olha só Esse tronco De árvore Perto de mim Que coisa linda Linda De morrer Aqui tem um espaço Mais ou menos De uns 800 metros quadrados Só de bosque natural Olha só Para você ver Que interessante Esse belo pomar No meio dele Tem um belo Pé de louro Para quem não conhece A folha louro Que se põe no feijão Vira uma árvore Grande Desse jeito Aqui Aqui tem Lixirica Lixia Limão Laranja Champanhe E eu vou te mostrar Ainda inúmeras frutas Que tem aqui Olha só Ainda tem mais um cantinho Aqui Que para quem conhece Chácara O certo é estar cobertinho Assim Para fazer um belo Galinheiro Porque as galinhas Se fica a chácara Elas ficam soltas Na chácara Ela acaba comendo As outras plantas Que tem dentro da chácara Aí dentro do secadinho Assim Elas vão ficando Aí dentro E acaba não destruindo Outro tipo de planta Da chácara Mas olha só Que coisa legal Hoje não tem Nenhum outro tipo De produção Só está o espaço Aqui Mas é um belo espaço Que para quem quiser Ter o seu bichinho Aqui Fica Num lugar Muito gostoso E distante Da propriedade Que é uma coisa Interessante Falando aqui De todos os detalhes Que eu disse Que é a Dado Comar Nós temos Uma ameixa Uma lixia E para quem não conhece Um belo pé De carambola Olha só Aqui a carambola Que linda E já está produzindo Olha só gente Esse aqui é um pé De limão siciliano Olha o tamanho Desse limão Aqui Que coisa mais linda Aqui a gente tem Também A laranja Champagne Olha só Como ela é grande E um belo pé De mexerica Entre vários Eu contei Aqui já por cima Mais de cinco pés De mexerica Produzindo Olha o outro Ali do lado Como está lindo De mexerica E olha Já experimentei Está super docinha Olha só gente Eu falo para você Que cada cantinho Desse pomaro É uma surpresa Olha o tamanho Dessa laranja Que é própria Para fazer doce Tem até aqui Um pauzinho Para segurar O galho Porque senão Os galhos Não aguentam O piso Dessas laranjas Olha só gente Mais um belo Pé de árvore Aqui É a nossa araucária Que dá o famoso Pidão E olha o quanto Que tem nesse lugar Gente Muito bonito Gente Agora só falta Vocês virem Conhecer pessoalmente Esse imóvel Maravilhoso Que eu estou surpresa De tanto cantinhos Bonitos desse lugar Maiores informações Na descrição Do imóvel Valor Tamanho de terreno Tamanho das propriedades Distância da cidade Distância de São Paulo Tudo aqui na descrição Inscreva no nosso canal Curta esse vídeo Até o próximo vídeo E tchau tchau